E aí pessoal, beleza? Vamos começar aqui mais um vídeo. Galera, esse aqui vai ser a primeira parte do sorteio de 30k de cash. Eu vou sortear o primeiro ganhador, eu e Black. Fala oi Black. É nóis, velho. E aí, beleza? E o que a gente vai fazer? A gente vai sortear, eu escolhi como forma de sorteio, random.org, que você coloca aqui o número mínimo, o número máximo e ele vai sortear um número randomicamente, aleatoriamente. E como que vai funcionar isso? Aqui na página de inscritos, a gente tem aqui embaixo, tem o número de colunas, que é assim na vertical, o número de linhas na horizontal e o número de páginas. Eu tenho 11 páginas e o Black tem 8, se eu não me engano. E como que a gente vai fazer? Primeiro eu vou sortear o número de páginas, depois eu vou sortear o número de coluna e depois o número de linha. O neguinho que cair vai ganhar os 15k, vai ser rápido, vai ser simples e vai ser desse jeito. Então o que a gente vai fazer? Primeiro eu vou confirmar, né, depois que a gente sortear o número, eu vou confirmar se ele tá inscrito nos dois canais. O sorteio vai ser feito no canal do Black, então é ele que vai me falar o número de tal, 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 tal. E eu vou ver depois se o ganhador tá inscrito no meu canal também. Aí vai ter até sábado pra entrar em contato com o Black, do Skype do Black, porque no meu Skype é muita gente e aí eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei. Então eu entro em contato com o Black, o Skype dele vai tá na descrição aí também. Então vamos começar essa porra, ó. É, são 8, vamos começar o número de página primeiro. São 8 páginas, né? Sim, sim. Coloquei aqui, ó, número mínimo 1, número máximo 8. Vou gerar. Página 3, Black, vai lá pra página 3. Página 3, calma aí. Aí você me fala quantas colunas tem na página 3. Como se estivesse aqui no meu, galera, ó. Vai lá. Agora, quantas colunas? Na vertical, tipo, de cima pra baixo. Vê quantas colunas tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9? Quantas linhas? Não, tem 9, calma, tem 9. Vamos sortear a coluna agora, peraí. 9, de 1 a 9 aqui, galera, ó. Generate. Deu na 7, sétima coluna, vai aí na sétima coluna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá. Quantos neguin tem na sétima coluna? Assim, reto pra frente, sim? É, horizontal. Não, é porque, tipo, a coluna, ela só tá de cima pra baixo, né? Sim, agora na vertical. É, mas você só precisa contar quem tá na sétima coluna. Quantos tem na sétima coluna? Tipo, tem o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto. Tipo assim, ó. Tipo, cadê, ó. Vou abrir o compartilhamento de tela aqui pro céu. Sim, sim, sim. Mostra aí, mostra aí. Ó. Tô meio doido aqui, galera. Olha aí, tá apareceu? Tá, tá, tô vendo, tô vendo. Aqui, ó. Tipo, a coluna é assim, ó. De cima pra baixo, assim. Calma, calma. Ah, tá, entendi, entendi. Entendeu? Então, ó. Então, ó. Quantos tem, tipo, na minha aqui, na sétima... Que número que foi? Que eu nem lembro. Foi sete, né? Então, na minha, ó. Na sétima coluna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Deu aqui, ó. Nesse cara aqui. Então, eu vou colocar... Quantos tem na sétima coluna? Tem quatro. Esse, esse, esse e esse. Entendeu? Então, calma. Deixa eu ver aqui. É, na sétima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e tal. Aí, da sétima até as quatro de baixo. É, até o último de baixo. Quantos tem? Sim, sim. Tem quatro. Tem quatro também? Sim, sim. Então, de um a quatro. É agora o ganhador. O ganhador. Deu o quarto. O último. Quem é? Quarto. Deixa eu ver. Deu o Arthur Ferreira. Manda aí. Auros Ferreira. Vou escrever no Skype aqui. Não, manda o link. Não, clica nele e manda o link. Clica nele e manda o link. Auros Ferreira. Tem que ver se ele joga bebê. Ele tem até... Ele tem até sábado pra entrar em contato comigo. Isso. Senão a gente sorteia de novo. Deixa o meu Skype na descrição aí. Vou deixar. Deixa eu mostrar aqui quem que é. Esse Moura que você mandou? Sim, sim. Auros Ferreira. Beleza. Ó, Auros. Você foi o ganhador de 15k de cash. Tá? Eu vou... Eu vou... Deixar o seu... O seu... O seu... Sua página aqui. Nos meus favoritos. Só pra não te perder. Então entre em contato com o Black. O Skype do Black vai estar aí na descrição. O canal do Black tá aí na descrição. Então entre em contato. Deixa eu ver se ele é meio inscrito agora, né? Se quiser se você tá... Oi. Então, não. Olha isso aí. Depois eu vou compartilhar minha tela. Vou mostrar que não é fake. que tá mesmo nesse lugar aí que você mostrou. Isso. Demorou. Que eu muito falei. Não é verdade? Demorou. Auros. Deixa eu ver se eu acho ele aqui, gente. Pera aí. São mais páginas. Só pra eu confirmar. Eu vou fazer três pés nos dois. Senão aí já cancela de uma vez e vai fazer outro sorteio. É. A gente já faz aí de uma vez, né? Sim, sim. Deixa eu ver se ele tá aqui. Não. Opa. Cliquei na mesma página. Pera aí. Auros. 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 Tô vendo pela foto. Deixa eu ver a foto dele de novo. Não, mas cê é feio, hein, jovem. Puta merda. Porra. Calma aí, Auros. Auros, Auros, Auros. Será? Auros. Quanta pessoa sem foto, putz? É. Auros, Auros. Não, não. Nessa página não tem. Deixa eu ver. Deixa eu ver se você vai achando aí também. Eu tô procurando também. Auros. Que isso? Randall, ó. Ó. Randall, meu filho. Randall é parça. Ah, que isso, hein? Auros, Auros. Não, não. Acho que não tem até agora, não. No meu tem mais páginas, não é? Tem muito mais páginas. Putz, vai ter lá pra 26 páginas. Eu ia ter achar agora. Putz, puta merda. Deixa eu ver. Auros. Auros, Auros. Tinha não pior, não? Tô brincando. Já tô cometendo bullying com o cara. Calma aí. Página 13, 14. Putz, merda. Cara, você tem que tá aqui. Senão você perdeu 15k, meu jovem. Sim, aí ela só lamenta, né, cara? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. 26. Vou clicar em próximo. Vai que eu pular alguma página. Jaime. O Jaime é muito feio também, cara. Putz, que pariu. Quem é que é o Jaime, velho? Ele era do clã. Jaime 80. Acho que é. Jaime, cadê? Auros. Auros. Auros, 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 Auros. Tem até o Naruto Zumaque inscrito no teu clã, coisa louca. No canal, né? É, nossa, viajei aqui agora. Canal. Auros. Auros. Então, velho, eu não sei por que que eu falei clã de burro. Auros. Olha o jogo Victor. Daí, como é que vai ser o negócio? Eu vou... O cast vai ficar comigo e eu mesmo entrego o cara ou... Isso. Eu gosto de um pote que você entrega. Não, você me fala. Se eu estiver aqui, provavelmente eu devo estar de tarde. Aí você coloca a gente na conf. Na conf no Skype. Daí a gente já entrega pra ele junto. Sim. Ó, o Joga Samuca é inscrito no meu canal, meu filho. Que é esse? Desculpa aí. Pouca bosta não. Vê se vai achando aí. Eu tô caçando, meu irmão. Cadê, cara? Ó, o Lauro Miranda. Lauro, você é mó viado. Mó viadão, você. Nossa, aí chega aqui cento e poucas páginas. FromBR. FromBR comentou um vídeo meu aí esses dias. Eu lembro. Aí sim. Mó viadão também. Porra, quanta página. É, muito negro, velho. Ó, o cara tirou o print dele. A foto do YouTube do cara lá do canal do YouTube do cara. Ele virou um sargento aqui. O cara é pro demais, mano. Galera, eu vou pausar isso aqui. Achei! Auros, aqui ó. Tá inscrito no meu canal. Então, Auros, você é ganhador de 15k de cash. Entre em contato com o Black. O Skype do Black vai tá aí na descrição. O canal dele aqui, ó. Quem não se inscreveu. O próximo sorteio é sexta-feira. Se inscreve aí todo mundo. Vai ser do mesmo jeito, tá? Compartilha a tela aí comigo só pra mostrar pra galera, o Black. Vou mostrar aqui que realmente foi ele quem ganhou. Vai, vou renunciar a conf. Renunciar a conf. Isso, beleza. Agora eu vou compartilhar a minha tela aqui. Só tenho um negócio. Minha... Minha neta movida manivela. Daí pode demorar um pouco pra aparecer a tela aí. Não, olha aí. Vai lá. Apareceu já? Apareceu, apareceu. Aqui, ó. Tal. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Um, dois, três, quatro. Aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Certinho. Qual página dessa aí? Certinho. Página três. Página três. Então, exatamente, galera. É, Auro, você realmente ganhou. É, entre em contato com a gente. Um, dois, três, quatro. Certinho, Auro. Certinho. Foi assim mesmo. Foi assim mesmo. Isso aí. Entre em contato com a gente. E é nóis, velho. Até o próximo vídeo aí, galera. Manda... Ó, o canal e o... Aqui, ó. E pra falar também, o próximo sorteio vai ter lá para os 700 inscritos. Pra lá e... É, o Black tá com 310. Vamos marcar pra gente não pular muito. Vamos marcar aí uns 600 inscritos. Se até sexta-feira a gente conseguir 600 inscritos, a gente sorteia. Quando ele bater 600 inscritos, o senhor, velho, pede pro sua mãe se inscrever. A gente sorteia os outros 15K. Já é? Eu já tô com os dois códigos aqui. Ele tá tudo pronto. Os dois de 15K aqui. Já tá tudo pronto já. Se ele entra em contato comigo. E o... Do próximo sorteio. Exatamente. Auros, me adiciona aí no Skype também. X100K.games. O do Black é... Seu Skype é mó feio. Ah, deixa aí na descrição. É. Então tá. Então, até o próximo vídeo. Dá um tchau. Tchau, galera. É... Ah, sei lá. Parabéns, Auros. Por ter ganhado aí. Parabéns. E se inscreve aí que você pode ser o próximo a ganhar. Caralho. Exatamente. 15K não é pouca bosta, não. 15K não é nada, não, cara. Pô. Não é nada, 15K, né? É. Então até o próximo vídeo, gente. Abraço e fui. Abraço. Tchau, tchau.